Atualmente a mulher já está inserida em diversos cenários, tanto político como econômico, mas isso foi uma luta e continua sendo. Essa questão da mulher e o trabalho ainda é um tabu que precisa ser quebrado. Vivemos em uma sociedade extremamente machista, onde o trabalho da mulher não é valorizado, principalmente a mulher que vive no campo, trabalhando em suas casas e na roça produzindo comida. A mulher sempre foi ditada como um ser frágil, que não precisava trabalhar, que era subordinada ao marido. Ocupamos nosso lugar como mulher, assim como mãe, como dona de casa, como agricultura, cuidando de seus afazeres. Essa parte da alimentação é produzida pelas mulheres, são as mãos das mulheres. E todo esse cuidado quando olha para o campo, a mulher tem mais isso. Temos mulheres fortes, determinadas, que correm atrás das coisas para te ajudar e passar suas experiências para as outras. Tenho 46 anos, tenho 3 filhos, tenho 2 netos e amo a minha comunidade. Tenho 47 anos, tenho 3 filhos. Obrigado.